No vídeo de hoje, vamos relembrar alguns atores brilhantes que atuaram tão mal na TV brasileira que mereciam um prêmio na categoria vergonha alheia. Eu mandei voo fazer o suficiente pra eletrocutar qualquer pessoa. Mas eu não sou qualquer pessoa. Agora dê uma olhada no que vou fazer com você. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista de carteirinha, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, inscreva-se, que rolam vídeos como esse de segunda sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! O Reinaldo Giannechini começou sua carreira no teatro. Mas todo mundo lembra bem o papel que deu a ele projeção nacional. Ele foi o Edu, um jovem médico que viveu um triângulo amoroso e bizarro entre mãe e filha. Sabe o que eu adorei na sua filha? Não tenho ideia, mas ela tem milhões de qualidades. A honestidade, a sinceridade, a franqueza. Ela me odiou e não escondeu isso de mim. Mais robótico que a Josi lá dos Jetsons, Giannechini esbanjava talento em cada cena, né? Você queria pagar o meu trabalho, não queria? Queria e ainda quero. Olha aqui. Dois convites pra minha festa sábado. Eu espero você lá. É o que eu tô cobrando pelos meus serviços profissionais. Pode ir comigo se você quiser. Ou sozinha. Vou estar lá, minha família vai estar, você fica conosco na nossa mesa. É fato que a atuação dele melhorou muito com o passar dos anos, mas em laços de família foi uma coisa assim tão ruim que parecia comédia. Ouve meu coração. Ele tá batendo mais descompassadamente do que há tempos atrás. E se o assunto é atuações de qualidade assim meio duvidosa, não podia faltar ele, né? Ricardo Mack, mais conhecido como Cigano Igor. Essa mulher não vai lhe trazer sorte e felicidade. Mesmo que seja pra não ser feliz, é a Dara que eu quero. Em seu papel de estreia na TV, na novela Explode Coração, de 95, Mack arrancou suspiros da mulherada com um personagem que não era lá do Kubanacan, mas quase sempre tava sem camisa. Mas ao mesmo tempo, sofreu também uma burloada de críticas com a sua atuação assim, digamos, incompreendida. Se agora ela não me quer, eu vou saber fazer ela me querer. Legal que o Mack atuando, parece eu apresentando trabalho e escola, assim, com uma coisa que eu aprendi cinco minutos atrás. Você quer ir à praia comigo? Ai, me importo. Tem uma reunião aqui, o soldadinho ensinou nada. E aonde eu deixo você? Qualquer lugar que eu possa tomar um táxi. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Deixar com vocês, hein, cara? Não. De todas as injustiças do mundo, com certeza a maior delas é o Fiuk ainda não ter ganhado o Oscar de melhor ator. Esse dia ainda vai chegar. Falei que eu queria um tempo. Eu fui na tal casa, tudo bem. A gente conversou, a gente ficou, caramba. Mas não dá mais. Eu não tô aguentando. Eu preciso viver. Como você, pô. Fora que você também é meio louca, deu vários surtos comigo. E eu preciso viver, eu preciso tocar. Preciso fazer show. Como é que você vai ficar comigo assim? Uau! Como não poderia deixar de ser o filho do também ator de primeira linha, Fábio Júnior, começou sua carreira na Malhação, com atuações assim que fizeram o Brasil todo se emocionar. E aí, esquentadinha? Já esfriou ou ainda tá quente? Com irresponsáveis com você é difícil ficar fria. Olha quem fala, né? Arrumou mó confusão com aquele mendigo lá em casa. Quase chamaram a polícia, mas... Em cenas de briga, assim, de ação, você também pode contar com o Fiuk, assim, que com certeza ele vai se superar. Com certeza um dos maiores atores dessa geração. Queria mandar um beijo pro Fiuk, que é cantor, ator e modelo e consegue ser ruim nos três. Mais conhecido por suas polêmicas do que pela sua atuação, dado o Dolabella é outro ator que não poderia ficar de fora aqui, né? Ele que também começou na Malhação, com uma atuação bem questionável, ainda ganhou certa aposta na época por tá começando, né? Tem a chance de melhorar e quem sabe virar sim um galã da Globo, né? Mas pra isso ele tem que melhorar muito. Mas depois ele atuou em novelas como Senhora do Destino, A Lua Me Diz, e depois foi pra Record, mais continuou sendo criticado por suas atuações. Na verdade ele sempre faz papel dele mesmo, né? Tô com o meu saco cheio dos seus sermões. Me manda na minha vida, amigo, sou eu. Muda de vida Mais um galã na nossa lista, o cara que deu o que falar quando apareceu no horário nobre, Paulo Zulu. Com licença. Ah, Romeu! Sabe o que eu tava pensando em você agora mesmo? Eu vim assim que eu soube do acidente, o que que houve? Ah, nada grave, já passou. Mas me conta, como é que foi isso? Com atuações dignas de um figurante do Zorra Total, Paulo Zulu deu um show de talento nato, impressionando até mesmo os atores mais experientes. Você tá indo tão bem, Cíntia. Um domingo que você deixa de ir, você vai acabar esquecendo tudo que você aprendeu. É, não, eu vou dar um jeito. Aliás, Romeu, eu quero melhorar. Eu quero tentar outras modalidades. Eu acho que você podia tentar o wakeboard. Você acha que eu consigo? Eu acho que você pode conseguir, porque a vantagem do wake é que a prancha é um pouco mais larga. Ela lembra um pouco a linha da prancha do surf. Romeu, Romeu... Com toda essa qualidade aí, né? Vamos torcer pro Paulo Zulu voltar a pastelinha aí, gente. A vontade de jogar tudo pro alto, pegar uma estrada agora mesmo. Ué, a gente pode fazer isso. Quando você quiser. E eu te garanto que ia ser uma viagem inesquecível. Tava ruim. Agora parece que piorou. De apresentador na MTV pra ator da Globo, Márcio Garcia despontou na novela Tropicaliente em 1994. Com o eterno dom de sempre interpretar o mesmo personagem, Márcio Garcia fez várias novelas lá na TV, mas parece que só fez uma. O que você fez? Tá estranho? É? Tô estranho, né? Como é que você crê que eu tivesse depois do que você fez comigo, hein? Tá achando que pode falar o que quer e o que não quer e ficar tudo por isso mesmo, né, Beth? Eu não quero discutir, Anandinho. Você não quer discutir? O que houve? Perdeu a coragem, por acaso? No vir das contas, Márcio Garcia voltou às origens e se deu muito melhor como apresentador de TV, mas antes nos deixou vários trabalhos, né, com uma qualidade incrível, inclusive no cinema. Antes que a lua, que vai morrer, desapareça, ele te deixará com a irmã de teu pai. Troféu, fio, guia de atuação. Mais do que cantor e multi-instrumentista, o Júnior também deixou um legado na teledramaturgia brasileira com suas atuações, assim, maravilhosas. A sua presença perturba mesmo dos cerebrais. Minha linda Ritinha. Foi no seriado Sandy Júnior da Globo que conhecemos o trabalho desse cara tão expressivo na hora de contracenar. Hoje é dia, gente. Ju, tu mandou ser muito trash pra te dar, Ju. O que foi? O patrocínio furou. Eu não falei que eu já era dia? Não importa o tipo de cena, né, o Júnior sempre nos impressionava. Quando o gigante entra em campo, não sobra pra ninguém. Meu, o cara era bom. Com o do inegável pra atuação, o ator deixou saudade não só pros fãs da dupla lá, né, na música, mas também, claro, com o seu incrível trabalho de ator. Você merece todos os alunos do mundo aos seus pés. Que isso, Júnior? É uma forma de te pedir perdão. Uma flor rara como você. Arroba as minhas flores, fila da... Pra fechar ela, a rainha do axé e da boquinha na garrafa, Carla Pérez. Ai, Pierre, essa viagem foi tão cansativa. Eu preciso descansar. No filme Cinderela Baiana, um dos maiores patrimônios nacionais, Carla Pérez nos presenteia com a sua atuação, sim, impressionante. E o mais impressionante desse filme é que as atuações como um todo são um verdadeiro show de horror e de surpresas que vão do início ao fim. Desculpa, Ale, mas o patrão mandou dizer que o teu lugar é de cantor, não de ficar cantando suas contratadas. Diga ao canalha do Pierre que eu não lhe dei os satisfações. Ah, é? Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. E você, o que você achou do vídeo de hoje? Você acha que só teve ator bom, ator que merecia o Oscar? O que você acha das atuações da galera aí? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha com a galera e inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Mais um dia aqui. E foi! Valeu!